Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo pra vocês de Fortnite E é o seguinte, curiosidade, hoje dia 19 será lançado um novo modo aí, o chamado Blitz, certo? Que é o seguinte, mano, eu tô nesse site aqui, Fortnite Insider, né? Que é um site oficial aí que publica coisas muito interessantes sobre Fortnite E também artigos aqui oficiais sobre o novo modo e tudo mais, mano E é o seguinte, eles publicaram essa parada aqui no dia 15 de março ainda, beleza? Falando sobre esse novo modo, que é o modo Blitz, que será lançado aqui disso no dia 19 de março, ou seja, hoje Já são 10h30 da manhã aqui no Brasil, até agora não foi lançado Porém, é claro, né, que eles podem ter seus problemas, pode atrasar às vezes horas ou até ser lançado amanhã, certo? Mas enfim, pra quem tem dúvida aí, aqui no site tá explicando tudo o que será feito aí nesse novo modo Como é que será, na verdade, né, esse novo modo que será chamado de modo Blitz, mano Começando aqui, já disse que o modo Blitz, ele será mais curto, né? O tempo da tempestade será mais curto do que o tempo de uma partida normal Isso resulta numa partida mais rápida e mais intensa E o tempo máximo de uma partida será de 15 minutos Ou seja, a tempestade será muito mais rápida, o tempo dela, eu creio, né? Então a partida máxima, tipo, o máximo de tempo que uma partida pode ter será de 15 minutos E não 25, até 30 minutos que outras partidas que você jogava tinha, certo? E a partida irá começar já com o círculo fechando ao longo, tipo, ao redor da ilha, né? Que será ao redor do mapa e tudo mais Então, mano, é o seguinte Eu creio que não terá aquele tempo de loot, né? No começo, aqueles 3 minutos que você tem pra ficar looteando, pegando item Eu acho que você já vai cair Vai dar aqueles 10 segundos até mostrar o círculo e já vai começar a fechar Não vai ter aquele tempo de lootear, né? Por isso que vai resultar numa partida mais rápida e mais intensa também Aqui também mostra os ajustes e as mudanças no loot, certo? E tem várias mudanças aqui no loot nesse novo modo, mano Isso tudo, né? Pra deixar a partida mais interessante e mais intensa e tudo mais, mano Bom, a chance do baú spawnar vai mudar de 50% a 70% pra 80% a 90% Ou seja, ele irá aumentar, certo? Então, mano, aquele lugar que você sabe que tem baú Às vezes não tem, sabe? Aquela incerteza que às vezes tem, às vezes não tem Agora é quase certo que terá Porque é 80% a 90% de chance de ter um baú naquela localização Então, vai ter muito mais item, muito mais baú E vai ser mais, como dizem, mais intenso, né? Mais disputado, mano E também, né? Vai aumentar o spawn aí das caixas de munição, né? Como baú, vai aumentar de 65% a 80% pra 85% a 95% Então, as caixinhas de munição que geralmente tem Agora é praticamente certo que tem, tá ligado? É pouquíssima chance de não ter aquela caixinha de munição Que você sabe onde é que tem E aqui também diz que o loot do chão Ele vai spawnar quase 100% das vezes, tá ligado? Então, sabe aquele loot que não tem nem baú, nem drop, nem nada? Tipo, você acha só no chão mesmo? Então, vai ser quase certo que terá esse item lá Às vezes tem, às vezes não tem, né? Em partida normal, mas no modo blitz é quase certo, né? Nearly seria, tipo, aproximadamente Então, é praticamente 100% de chance Que terá aí os itens no chão, certo? E aqui o drop aéreo, mano O spawn dele, o intervalo, na verdade, né? Que ele irá cair Ou seja, que vai de um drop pro outro Ele vai diminuir de 180 segundos a 80 segundos E aqui, entre parênteses, tá mais ou menos 30 segundos e mais ou menos 20 Porque é aquele tempo que muda Quando o círculo está pequeno, está menor E começa a vir mais drop Então, o tempo do drop irá mudar de um pro outro, né? No começo vai ter mais drop E no final também mais Porque vai mudar de 30 segundos pra 20, certo? E também o tempo de descida do drop vai mudar Sabe o tempo que ele está descendo do céu? Então, normalmente ele demora 60 segundos, né? Que é o padrão dele Nesse novo modo vai mudar para 30 segundos Ou seja, ele vai cair do céu a velocidade da luz praticamente, né? E aqui diz que o launchpad Ele vai spawnar mais facilmente Ou seja, você tem mais chance de ganhar o launchpad Eu acho que é isso, né? O significado Ou seja, quando você encontra o launchpad aí no chão e tudo mais Então, acho que ele vai ter muito mais launchpad nesse novo modo Porque o launchpad é um item bem da arena, né? Que todo mundo gosta Então, vai deixar o modo mais divertido também E também terá outras mudanças aqui nos itens, mano Como os recursos irão ser dobrados Ou seja, quando você quebra aquela árvore que dá 60 de madeira Ela irá dar 120, certo? Mais material, mais chance de você construir E ter uma batalha mais interessante E também os recursos encontrados nos loots Nos baús, certo? Eles é padrão por 30 Quando você abre um baú Ou vem 30 de madeira Ou vem 30 de metal Ou vem 30 de pedra Agora vem 100, mano É muita diferença Mas que triplicou o valor aqui do material Ou seja, você abrir os 5 baús Já tem 500 de material, tá ligado? Então vai ser bem daorinha isso E também a vida do baú Irá aumentar de 200 para 500 E a vida da caixa de munição Também irá aumentar de 120 para 250 Eu não sei por que isso Eu acho que é isso, né? Tipo, quando você destrói um baú Ele tem 200, né? De vida Agora vai aumentar para 500 E a caixa de munição de 120 vai para 250 Acho que isso aqui não vai mudar muita coisa no jogo, né? Mas enfim, mano Esse é o novo modo blitz que será lançado hoje, né? É para ser lançado hoje Como está escrito aqui Que finalmente se revelaram, né? Que o tempo limitado É, esse modo vai ser limitado, certo? Vai ser um modo de jogo limitado, sazonal Como os outros aí que já veio, né? De arma dourada De 50 vs 50 20 vs 20 E ele vai vir no dia 19 de março, né? Que será hoje Porém, pode ter seus atrasos Seus imprevistos Então poderá ser lançado amanhã ou até depois, certo? E aqui eu vi que a galera está perguntando Aqui nos comentários do site Se vai ser Modo dupla, squad ou solo, né? Então, mano Eu creio que vai ser squad Todo mundo aqui está dizendo que vai ser squad Já que os outros modos que vieram, hein? Por tempo limitado, né? Foram tudo squad E esse modo Provavelmente será squad Senão eles terão anotado aqui Colocado alguma coisa, né? Que será o modo solo Ou outra coisa diferente, certo? Enfim, mano Esse foi o vídeo explicando aí Como funcionará O novo modo Blitz Que é pra ser lançado hoje, né? Mas enfim Poderá ser lançado amanhã Ou até ao longo aí Dessa semaninha, enfim Eu espero que vocês aproveitem Esse novo modo Como está escrito aqui, mano Será um modo praticamente O padrão Porém muito mais intenso, né? Com menos tempo de jogo Mais item Mais recurso E mais chance de vir Aquele launchpadzinho Que você adora, né, mano? Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe que like Que também aproveita muito Esse novo modo aí Que será por tempo limitado, certo? E é isso, galera Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu E eu fui Lembrando que esse site Eu vou deixar o link aí Na descrição Aqui desse artigo, certo? E é isso, galera Falou